E mudando de assunto, a Polícia Militar prendeu na noite desta última terça-feira um homem com drogas em Olaria. Identificado como Neuriberg Paulo de Brito, o homem já tinha três mandados de prisão em aberto e uma vasta ficha criminal. Foi numa operação padrão da Polícia Militar de abordagem nas ruas. A pessoa passou com o seu veículo, não parou acelerando, denotando aí a questão que estaria fugindo. As guarnições foram fazer o cerco, conseguiram cercar as extremidades da via e o veículo teve que parar. Ao abordar a pessoa, inicialmente parecia ser apenas um usuário que fugia pela via pública, porque foi constatado pequena quantidade de entorpecente, maconha e um sacolé de cocaína. Aí depois verificou-se também que tinha um problema com habilitação, ele não tinha habilitação. E para a surpresa de todos, que era uma pessoa que a gente não tinha imagem aí circulando aí na unidade, como uma pessoa procurada nem nada, quando chegamos na delegacia, vimos que era uma pessoa que já vinha do sistema carcerário, lá pelo Rio de Janeiro, envolvido com envolvimento no tráfico entorpecente, tinha três mandados em aberto pela Paraíba, pela Polícia da Paraíba, expedido lá pelo Tribunal de Justiça do Estado da Pareba, em Campina Grande, e grande surpresa de um duplo homicídio que houve lá. Então, a gente está aguardando as confirmações aí dos mandados, se eles já estão ainda em período de cumprimento. Pelo sistema, até ontem à noite constava como sim, mas não tinha materialidade do mandado, e a gente está aguardando ser remetido aí pelo Estado da Paraíba, para que a gente possa realmente configurar essa questão da prisão do marginal aí. Configurando, ele vai ser levado para algum presídio no Rio? Vai seguir para o Rio de Janeiro, local até no Arifranco, ele já tinha cumprido dois anos por outro delito também, no caso aí o tráfico de entorpecente.